Eu fiz uma carteira de 50 reais de ações, vocês aproveitaram e me pediram, mira, faz de fundos imobiliários. Então, eu também fiz uma carteira com 50 reais pra você comprar fundos imobiliários e receber dividendos todos os meses. Mas, fica até o final desse vídeo, porque tem duas dicas bônus lá no final do vídeo. Chama a vinheta aí, Arthur, pra vocês aprenderem logo e comprarem os fundos imobiliários. Eu sou Eduardo Mira, professor Mira, analista CNPI, que é aquele que pode, de fato, recomendar fundos imobiliários, ações, qualquer ativo da Bolsa de Valores. Só que, antes disso, claro, eu vou te pedir pra se inscrever nesse canal, até pra que eu entenda que vocês querem mais conteúdos desse aqui no canal. Deixe o seu like pra todo mundo perceber que o vídeo enriqueceu, contribuiu com o seu conhecimento. Mas, antes de começar o vídeo, eu tenho que avisar uma coisa. Eu estou com o meu amigo, sócio, e a gente divide algumas paixões, como fundos imobiliários, carros antigos e um monte de coisa, Danilo Barbosa, que é lá do Clube FII, é o analista responsável por todas as análises no Clube FII. Dan, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar de quatro ativos, claro, com uma certa diversificação dentro deles, porque, apesar de ser R$50,00, é importante o investidor ter a diversificação dentro da carteira. Vão ser dois fundos de papel e dois fundos de tijolo. Essa composição é a composição que eu acho bem interessante, principalmente pra quem está começando. Mira, o que é fundo imobiliário? O que é papel? O que é tijolo? Vou deixar aqui na descrição o vídeo que a gente já fez aqui no YouTube da Mipolp, explicando o que é fundo imobiliário. A ideia aqui é direto ao ponto, pra que vocês aproveitem as oportunidades, porque está muito barato. Não só esses fundos estão baratos, mas a indústria inteira de fundos imobiliários está muito barata. E eu acredito que vai subir o preço das cotas no segundo semestre, por conta de uma série de questões, mas isso aí a gente pode comentar depois. Se vocês, inclusive, quiserem que eu fale mais sobre economia, expectativas, o que eu acho que vai acontecer com a Bolsa nos próximos meses, bota aqui nos comentários. Eu tenho vários desses fundos, acho que só tem um ali que eu não tenho, e eu vou comprar todos esses fundos imobiliários daqui a uma semana depois que esse vídeo for ao ar, que é o tempo regulamentar que a gente tem, porque eu gosto dos fundos. Vamos começar por um fundo que eu até já falei muito sobre ele, então vou deixar até você falar. O primeiro fundo é o Vigir 11 VGIR 11, ele é gerido pela Valora, uma casa muito conhecida dentro dos fundos imobiliários. e ele é um fundo que tem um desconto intrínseco dele, apesar de ser um fundo de papel, então ele tem mais de 40 ativos dentro do portfólio dele, então também é um fundo diversificado e está com um dividendo aí próximo de 15% nos últimos 12 meses, mas calma, né? Esse dividendo, ele é alto porque a Selic está muito alta, então o primeiro fundo é o Vigir 11. Se a Selic e CDI caírem, esse fundo vai pagar menos? Ele tende a pagar um pouco menos de dividendo do que ele está pagando agora, porém, a gente tem um outro gatilho que é o quê? A valorização da cota. A cota dele tende a manter estável ou até se valorizar, por quê? Porque quando a Selic cai, o CDI cai, todo mundo começa a comprar mais renda variável para poder continuar recebendo um bom dividendo. Então, é um ativo mais seguro, estável, que a gente já percebe aí uma trajetória dele bem interessante, já recomendei outras vezes, tenho ele na carteira, a gente acha ele muito bacana. Vamos lá para o segundo fundo? A ideia é você ter essa diversificação, além de tijolo e papel, também ter a diversificação entre indexadores. O fundo Vigir, ele está atrelado ao CDI, e o BTC11, que é o segundo fundo, gerido pelo BTG Pactual, um fundo que tem uma história longa dentro da Bolsa, ele é atrelado ao IPCA+, ou seja, ele está atrelado mais à inflação. Esse fundo, ele é a nossa recomendação aqui, a nossa aposta, porque ele também tem um desconto grande ali no mercado secundário, cerca de 10%, e a gente gosta muito do portfólio de diversificação dentro desse fundo. É, esse é um fundo que ele se chamava FXC11, ele mudou o código, teve uma junção com outro fundo do próprio BTG para reduzir custo, né? E aí mudou o código, eu tenho ele da época que era FXC11, sei lá, uns 5, 6 anos, esse é um fundo bem antigo. E também, ele além de mudar o código, ele fez o split, né? Ele dividiu, ele custava R$100 a cota, e aí passou para a casa dos R$10, dando oportunidade de a gente investir num fundo antigo, que o mercado já conhece bastante, tem uma boa gestão, só que agora tem um valor de cota menor, tem um preço menor, e aí tem uma oportunidade para a gente comprar. Da mesma maneira que vocês pensaram, ah, mira, o CDI vai cair, o IPCA já caiu, e isso já foi sentido pelo BTCE, ele já apanhou por conta dessa queda do IPCA, e a gente não tem grandes expectativas de que o IPCA, que é a inflação oficial do governo, vá cair pra caramba. Ela tende a terminar o ano ali entre 5,5% e 6%, que é mais ou menos o que a gente já está agora. Então, a gente não enxerga ali, ah, a inflação vai cair, o que significaria a queda dos dividendos. Então, a gente não tem essa visão de queda dos dividendos do BTCI por conta de queda da inflação, que já aconteceu no ano passado. Já terminamos os dois primeiros fundos, você já anotou BGIR, BTCI, bota sempre o código 11, você consegue comprar de uma em uma cota, até agora você vai gastar no máximo 20 reais para comprar esses dois. E se você gostou dessas recomendações, claro, compartilha esse vídeo com todo mundo para ajudar que todas as pessoas que você conhece também enriqueçam assim como você. Vamos agora para os fundos de tijolo, lembrando que tijolo é fundo que tem imóvel dentro dele. Bom, vamos para o primeiro fundo de tijolo, é o VIUR11, V-I-U-R-11, gerido pela Vince Partners, também uma gestora bem conhecida. E ele é um fundo que a gente conhece de renda urbana, né, Almira? Ele é um fundo que tem tanto do segmento de educação, saúde, varejo, tem mais de... tem 10 ativos, em torno de 10 ativos dentro da carteira. Então, a gente acha uma boa oportunidade, principalmente em relação ao desconto que ele está sendo precificado agora, que está em torno aí de 30%, 34%, e oferece essa diversificação em contratos atípicos, ou seja, aquele contrato que tem aquela multa maior quando o inquilino resolve sair daquele empreendimento. Então, na nossa visão, é uma excelente oportunidade. Esse detalhe do contrato atípico faz muita diferença, porque o contrato atípico é assim, ele tem contrato de 10 anos. Se o inquilino quiser sair antes, ele tem que pagar os 10 anos na hora que ele quiser sair. E aí, se ele sai, beleza, para o fundo não faz diferença, porque ele vai receber todo aquele valor. Isso dá a gente uma previsibilidade muito grande. Por isso que a gente pensou nesse fundo, por ele ser mais previsível, mais estável, e, como está com grande desconto, que o mercado todo está muito barato, esse aí está menos de R$7, cabe na carteira. Eu acho, inclusive, que numa carteira aí de R$40, R$50 que você vai gastar, dá para comprar duas cotas desse fundo, porque o valor dele é um pouco menor. Esse eu não tenho ainda e vou comprar, acho que uns R$100 mil dele, porque é um fundo que está bem interessante. Vamos para o próximo, que eu acho que vocês já até devem saber qual é. O próximo é o Galg11. Ele também tem essa estratégia de ser contratos atípicos dentro da carteira dele, ou seja, tanto o Viur quanto o Galg11 têm um prazo médio, que a gente chama de prazo médio de locação entre 9 e 10 anos, então dá aquele conforto de que esses contratos aí vão ser honrados pelos próximos, em média, 9 anos. No caso do Galg, ele também tem um excelente desconto dentro da carteira e uma diversificação dentre aí 4, 5 ativos, já da Sousa Cruz, BRF. E no caso do Viur, a gente voltando, tem várias faculdades dentro dele, então é importante você ter a diversificação não só, apesar de ser um valor de R$40, R$30, R$20, é importante você ter essa diversificação dentro da carteira, apesar do valor desses ativos não ser de R$100, R$200, aí você consegue, com pouco dinheiro, ter uma boa diversificação dentro da sua carteira. E nesses dois de tijolo, a gente pensou um de renda urbana, que tem imóveis mais nas capitais, e o outro é logístico. O Galg, ele é um fundo de logística, que é um dos melhores segmentos da bolsa. Tem dicas, dicas bônus, para você conseguir controlar a sua carteira. Dica bônus número 1. Lá dentro do Clube FII, tem uma ferramenta chamada Carteira. É gratuita. Basta você se cadastrar, bota seu nome, seu e-mail lá, você se cadastra no Clube FII e consegue cadastrar a sua carteira. Vai ter um menu superior, no meio da sua tela, você tem uma opção ali de Carteira, vai em Nova Carteira e você bota o código do fundo, por exemplo, BTCI11, o quanto você pagou, quantas cotas você comprou, e depois disso, o próprio Clube FII vai tomar conta para você da evolução da sua carteira, do quanto dividendo você recebeu, e quanto foi o crescimento da sua carteira com os 100 dividendos, sem que você precise fazer nada, sem você esquentar a cabeça. Eu tenho carteiras simuladas, que eu fiz lá em 2016, 2017, ele me mostra tudinho, tudo que pagou, tudo que cresceu, que caiu, tudo você consegue colocar ali. Dica bônus número 2. Também dentro do Clube FII, que é o maior portal de fundos imobiliários do Brasil, você tem a opção de cadastrar os fundos imobiliários que você quer receber informações. Porque você sabe que todas as empresas, fundos, todo mundo que está na Bolsa de Valores, eles soltam informações, fatos relevantes, relatórios gerenciais, dizendo o que está acontecendo com o fundo. Só que você tem que ficar entrando lá no site do fundo, para pesquisar, para catar, para ver. Todo dia você não sabe quando isso acontece. Quando você vai lá no Clube FII e cadastra os fundos de interesse, toda vez que sai alguma coisa nova sobre esse fundo, você recebe um e-mail lá do Clube FII, dizendo, ó, tem informações novas dos fundos que você segue. E aí no e-mail vai dizendo, ó, tem fato relevante, tem relatório gerencial, tem novo comentário do gestor, de não sei o quê. Tudo ali no e-mail, sem que você precise correr atrás. Vem tudo de mão beijada. Mira, eu tenho que ficar olhando o tempo todo? Não! Uma vez por mês, pega um final de semana, abre um vinho, uma cerveja, vai lá, dá uma olhada tranquilamente, ou a cada dois meses, só para você ter uma ideia do que está acontecendo com o seu dinheiro. Tem outros fundos melhores do que esses quatro? Tem, tem outros fundos que a gente gosta até mais do que esses, só que custam de 100 a 200 reais cada um. E aí você precisaria, pelo menos, uns mil reais por mês para fazer uma carteirinha ok. A ideia desse vídeo é 50 reais, ter fundos bons, que são legais, e que você consiga investir com pouco dinheiro. Se esse vídeo agregou alguma coisa para você, se você acha que ele, de fato, consegue contribuir, compartilha com todo mundo para você não enriquecer sozinho nem sozinho. E para você que é miradeiro e miradeira raiz, está assistindo esse vídeo no meu canal, do Professor Mira, tem uma quinta recomendação, porque eu fiz essa carteira também lá no YouTube da Mipulp. Mas aqui no canal do Professor Mira, tem uma recomendação bônus. Que recomendação é essa, Dan? É um fundo também de crédito da Cirela, é o CYCR11. É um fundo que tem uma carteira de originação majoritária da própria Cirela. É um fundo que tem pago aí nos últimos 12 meses em torno de 15%, 16%. Majoritário também em IPCA, mas também tem uma parcela em CDI. A gente acredita também que o desconto que está ali dentro da cota não faz muito sentido, dentro que é um fundo de crédito, né? Ou seja, tem essa marcação onde o que vale, o papel tem que estar próximo ali do valor patrimonial. Então, esse fundo a gente também acha que é uma excelente oportunidade, inclusive por ele ser atrelado a IPCA, numa taxa aproximadamente IPCA mais 8, ou seja, tem um prêmio grande em cima da inflação, que vai repor e te devolver ali mensalmente o valor ajustado aí entre os dividendos líquidos de imposto. Esse é um fundo que ele tem um pouco mais de risco do que os outros. Por isso que é uma recomendação que eu trouxe aqui para o meu canal, somente porque aqui o público, eu entendo, que tem mais conhecimento técnico. Por isso que eu não recomendei lá no YouTube da Mipolp, só aqui vocês têm esse bônus. Ele tem um pouco mais de risco porque está concentrado, lógico, na Cirela, mas ele também paga mais por conta disso e tem um desconto interessante, significativo, em relação ao preço da cota e seu valor patrimonial. Dan, queria te agradecer a presença aqui, foi muito bom. Vocês querem que ele volte? Bota a hashtag aqui embaixo, volta, Dan. As portas estão abertas, meu amigo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes. E para discutir sobre esse assunto que eu amo tanto, que são os fundos imobiliários, estou sempre à disposição para estar aqui junto do Mira. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.